Tu quer dar pro David Mix, mas eu estou aqui também Tu quer dar pro David Mix, mas eu estou aqui também Ai 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 em, ai 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 em Se tu quer foder com ele tem que dar pra mim também Ai 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 em, ai 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 em Se tu quer foder com ele tem que dar pra mim também O que a novinha de BH tá fazendo, tu não acredita Elas para na pica, desce na pica Para na pica, desce na pica Com a xoxota ela dá lá, com a xoxota ela aí brinca Para na pica, desce na pica Para na pica, desce na pica Para na pica, desce na pica DJ David Mix Aí o terror da espina DJ David Mix Tu quer dar pro David Mix, mas eu estou aqui também Ai 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 se tu quer foder com ele tem que dar pra mim também Ai 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 em, ai 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 em, se tu quer foder com ele tem que dar pra mim também O que a novinha de BH tá fazendo, tu não acredita O que a novinha de BH tá fazendo, tu não acredita Elas para na pica, desce na pica, moleque o fogo na periquita Trava na pica, moleque o fogo na periquita Para na pica, desce na pica, moleque o fogo na periquita Para na pica, desce na pica, moleque o fogo na periquita Com a xoxota ela tá lá, com a xoxota ela impica Para na pica, desce na pica, moleque o fogo na periquita Para na pica, desce na pica, moleque o fogo na periquita Para na pica, desce na pica, moleque o fogo na periquita DJ David Mix Aí o terror é espirão E aí